E aí, Xará, forte abraço a você, Leozão, Panze, quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes. Hoje um dia especial, dia de trabalho, final na toca, o último treino do ano comandado pelo técnico Paulo Pessolano. E o último treino que o Cruzeiro se prepara para essa partida amanhã importante na vida do Cruzeiro contra o CSA. Importante porque envolve taça, envolve emoção, envolve tudo que vai ter no Mineirão. O torcedor, o time também fazendo esse último encontro desse elenco. Falava com o Panze aqui na hora que você falava dos jogos da Série B. Vai ser um Cruzeiro bem diferente para o ano que vem, isso a gente sabe. Vai ser um Cruzeiro remontado para a próxima temporada, peças que vão chegar, jogadores que vão deixar o Cruzeiro. E uma coisa é certa, é um elenco que marcou a história. Foi na Série B? Foi, gente, foi na Série B. Mas é porque para fazer a casa no telhado tem que ter a base pronta embaixo. E aí esse time encarou o desafio de vestir a camisa do Cruzeiro nessa competição que foi a Série B. E a gente vendo nas redes sociais, Chará, o clima desse Cruzeiro é um clima muito legal. Brincadeira que eles colocaram, que eles postaram. Os apelidos saíram, né? A gente sempre sabe que no futebol tem os apelidos. Tem caixa d'água, tem fofinho, tem Zé Colmé, tem tudo lá. E aí a turma que quiser acessar... Quem que é o fofinho? O fofinho? É. Eu não acreditava que ele era o fofinho. Você deixou agora a curiosidade. Você falou o... Pinóquio. Ah, quem é o Pinóquio? Pinóquio você viria pra mim, por exemplo. Pinóquio é o Luvanor. É, isso aí é... O fofinho é o Willian Oliveira, cara. Você acha ele fofinho? Ah, eu sei lá. Talvez seja pela fala mansa dele, aquele jeitinho. Agora eu vou lançar uma sugestão. Zé Colméia. Eu esqueci, mas tem que olhar. Eu vou lançar uma sugestão. Taça de Champions. Cabeça de quê? De Taça de Champions. Ah, é. Da orelhuda. É o Gabriel Mesquim. Olha só. Eu acho que a gente tinha que fazer isso aqui da Itatiaia também. Soltar, né? Os apelidos da turma aqui. É, eu... O Romano tem apelido pra todo mundo. Só o Romano podia fazer um quadro desse, assim, que ele bota apelido em todo mundo. Eu não. Não? Não. Não, não bota não. Não. E acho que o Alexandre Simões seria o campeão de apelidos. Quem mais? Tem muito apelido aqui na rádio. Eu tenho vários. Pansy tem muitos, mas tem mais... Quem mais, ô Rô? Ajuda aí. Eu sei que bota os apelidos, pô. Eu não. Lucas Von Dollinger tem muitos apelidos. Ah, tem. Eu vou lançar essa aí nas redes da Itatiaia e nós vamos colocar os apelidos da turma. O Edu é cabeça de caixa d'água. O Edu? Mas o Edu não tem cabeça de caixa d'água. Não, mas o Edu tem cabeça de caixa d'água. Cabeça de filtro de barro. É, mas também é cabeça de caixa d'água. Foram colocar uma caixa d'água do lado desse. O Bruno Rodrigues. Ô, gente. Mr. Bean. Cara, tá muito legal.